Já namorou o noivo, já morou junto o lago Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro, já teve a senha um do outro E não dá nem pra negar que o nosso pega é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Já namorou o noivo, já morou junto o lago Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro, teve a senha um do outro E não dá nem pra negar que o nosso pega é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Será sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida